Música Nessa reportagem da série sobre os 30 anos do vestibular Unicamp, você vai acompanhar a trajetória de alguns candidatos que fizeram as provas da primeira edição, em 1987, e de que maneira a Unicamp influenciou suas trajetórias pessoais e profissionais. Eles comentam sobre a experiência de encarar um modelo inovador que estimula a reflexão e a capacidade de expressão, muito diferente dos padrões até então aplicados por outras importantes universidades brasileiras. Confira! Música Expectativa, desafio, quem foram os candidatos que fizeram o primeiro vestibular Unicamp? O que esperavam da prova? Júlio foi um dos 13 mil candidatos que entraram para a história da Unicamp. Ele prestou as provas do vestibular 87, quando a universidade se separou da FUVEST e passou a ter um exame próprio para selecionar seus estudantes. Trinta anos depois, Júlio é diretor industrial de uma multinacional alemã no Brasil e relembra com emoção a notícia da aprovação. Quando saiu o resultado da segunda fase, eu planejei. Eu vou até a banca, aliás, eu morava lá em Pindamangaba, naquela época tinha uma banca de jornais. Eu fui até lá para comprar o jornal e eu pensei, bom, eu não vou abrir o jornal, só vou abrir no meu quarto, se meu nome não estiver lá eu choro ali mesmo e ninguém vai saber. O fato é que eu cheguei na banca, abri o jornal, ouvi meu nome e conferi que era meu número de inscrição e eu tinha passado. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu chorei, igual uma criança, quando eu vi a minha mãe comemorando a entrada na Unicamp. Em um contexto de provas de múltipla escolha, o vestibular Unicamp foi considerado inovador ao adotar questões discursivas e a redação na primeira fase. Quem prestou a primeira edição do exame afirma, havia muita expectativa e ansiedade. O comentário era assim, como ia se dar muita mais ênfase na redação, então estava se buscando talvez o perfil do aluno que pensa mais, que tem um sentido crítico, um senso crítico mais elevado. Então, a redação tinha um grande peso e era um terror, né? Todo mundo falava, até hoje acho que é assim, né? Quando fala de redação, existe uma dificuldade maior. Tem um campo aberto para que eu explore o meu conhecimento e as minhas sinapses de conhecimento. Então, eu acho que valorizou muito isso, mas indiscutivelmente, como eu me senti naquele momento, eu me senti ansioso e inseguro porque a gente não tinha modelo. Nós criamos um modelo, não existia esse modelo, você não conseguia falar assim, como que outros responderam ou qual que é a forma padrão de se responder a isso. A expectativa era grande porque eu vinha de outros vestibulários de múltipla escolha e aquele era diferente porque ia ter uma redação na primeira fase. Mas a expectativa, no final, ela se traduziu numa ansiedade, sem dúvida nenhuma, mas ela acabou sendo muito positiva porque a lembrança que eu tenho da época, estou falando de 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, eu acabei ficando bastante tranquilo porque na múltipla escolha você sempre fica na dúvida. Na possibilidade de você poder escrever, você tem a possibilidade de você desenvolver o raciocínio e efetivamente escrever as respostas. Nessa época, em 87, eu era um professor recém-contratado aqui da universidade, com três anos de casa, eu era confundido com os candidatos quando eu ia dar aula, com os próprios alunos e realmente foi algo que o professor Jusimar, que foi um dos idealizadores, foi o primeiro coordenador aqui de executivo do Convest, implementou esse vestibular e foi um sucesso a nível nacional e mudou o modo de tratar das escolas do ensino médio, de ver a universidade. Gino e Marcelo foram aprovados no primeiro vestibular Unicamp para a Engenharia Mecânica. Para eles, a Unicamp estava propondo uma nova maneira de pensar os vestibulares. Na prova da Unicamp que a gente teve em 86 para 87, quando a gente entrou, eu me senti muito mais à vontade do que as provas de múltipla escolha, porque você podia desenvolver o raciocínio. Eu acho que teve um rompimento de paradigma muito grande, teve uma certa ansiedade, uma certa insegurança natural de se prestar a esse modelo totalmente novo, só que, por outro lado, ele marcou muito um modelo novo e um campo aberto onde se incentivava e se valorizava muito mais o conceito e a questão mais holística do conhecimento do que puramente uma múltipla escolha. Eu cheguei a prestar um ano antes FUVEST ainda com múltipla escolha e era uma coisa muito mais dedutiva. Lara fez as provas do segundo vestibular Unicamp e relembra o desafio. Um modelo totalmente novo, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, como era, uma redação logo de cara e era um desafio. Nesse ano de 87, ainda as pessoas tinham que prestar um único vestibular, porque ele aconteceu no mesmo dia que o vestibular da FUVEST. Então as pessoas tinham que decidir, ou querem FUVEST ou querem Unicamp. Lara foi aprovada e cursou Ciências Sociais. Depois, no mestrado, decidiu pesquisar exatamente o vestibular, tendo como objeto o perfil dos candidatos. Na hora em que eu passei no mestrado, depois desse trabalho que eu tinha tido, financiado pela Fundação Ford com a doutora Ruth, eu sabia que o tema que eu queria era a sociabilidade do jovem universitário, o perfil do jovem universitário, e eu estava apaixonada por esse tema. E aí foi quando me ocorreu, então, tentar descobrir que perfil era esse dos jovens que estavam na Unicamp desde 87, quando tinha acontecido o primeiro vestibular. E eu entrei no CONVEST solicitando formalmente que me disponibilizassem esses dados da renda socioeconômica desses estudantes. E aí foi muito feliz. Na época, o professor Josimar conseguiu liberar esses dados junto à reitoria, me forneceu os dados e eu tive a primeira, então, minha dissertação é um primeiro amostragem, uma análise do perfil socioeconômico do estudante da Unicamp, do vestibular da Unicamp, de 87 a 94. Lara, Gino, Marcelo e Júlio tiveram trajetórias profissionais e acadêmicas sólidas. Lara foi pró-reitora de uma universidade no Rio de Janeiro. Gino chegou à presidência de um importante grupo brasileiro que depois se tornou multinacional. Todos eles destacam o papel da Unicamp. Do ponto de vista pessoal, se eu puder resumir em uma palavra, não foi uma experiência de informação, mas foi uma experiência de formação. Passar pela Unicamp, para mim, foi abrir os meus horizontes no sentido de qual é o mundo que tem aí fora. Eu posso não saber, mas eu sei aonde buscar, eu sei aonde procurar. Foi muito importante para a minha formação tudo isso que eu vivi. Ter vivido aqui com amigos, ter conseguido... Eu sempre digo para os meus filhos que a Unicamp foi a melhor escola que eu podia ter, não porque me ensinou, mas porque me ensinou a procurar. É diferente de dar os textos que estão no Xerox para você ler só aquele capítulo. A gente tinha que procurar na biblioteca, a gente tinha que dividir os livros entre os alunos, porque também não tinha para todo mundo. Internet nem se pensava. Então, aprender a buscar é que foi importante para a nossa formação na época. É diferente, porque você pode ver pessoas de diferentes realidades, com diferentes formas de pensar, convivendo, como se fosse uma única cidade. Então, te ensina um pouco a ser cidadão, uma universidade como a Unicamp. Música 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 Música